A professora Magna trabalha na rede pública e privada. Com dois salários, o imposto de renda é bem mais pesado. Por isso, mesmo com a declaração sendo liberada para entrega só em 1º de março, ela já vai organizando os documentos com antecedência. Eu não consigo a restituição, mas pelo menos eu pago menos um pouco. E é importante a gente se organizar, porque se a gente deixa tudo para a última hora, esquece de pegar um recibo ou outro, a pessoa que fez o trabalho não vai querer fornecer um recibo agora, no início do ano, porque ela também tem que prestar conta daquele trabalho que ela fez para a receita. É obrigado a declarar quem recebeu em 2021 acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis, quem teve mais de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, quem teve ganho de capital, por exemplo, com a venda de uma casa, além de proprietários de bens avaliados em mais de R$ 300 mil até 31 de dezembro. E por isso, vamos às dicas para todo mundo se organizar. Quem recebeu, às vezes, terá que devolver ou não tinha direito de receber, aí por isso terá que devolver esse auxílio. Quem compra e vende ações diárias também deve declarar. Se ela adquiriu um imóvel no ano de 2021, ela tem que declarar a compra desse imóvel dentro do imposto de renda em 2022. Ela tem que ter uma renda que justifique a compra desse imóvel. Se ela não tiver, aí sim ela vai ter que pagar o imposto de renda. Vai chegando a época da declaração e todo mundo quer achar documentos que possam ser usados no abatimento do imposto de renda. Tem aqueles gastos clássicos que são educação, planos de saúde, médicos particulares, dentistas. Mas tem um outro que passa batido por muita gente que também pode ser utilizado. São os testes de covid. Não valem os feitos em farmácia, somente os de laboratório realizados em 2021 e que, claro, estejam constando na nota fiscal. Acho que se a gente tiver uma boa organização de tudo, a gente consegue fazer uma declaração mais tranquila. E aquilo que resta para a gente pagar, a gente vai pagar. É nosso dever de cidadão. Mesmo quem não é obrigado a enviar a declaração, pode preencher o formulário do imposto de renda para gerar uma restituição de imposto. Esse é o caso das pessoas que tiveram desconto em folha em meses específicos, mas ficaram abaixo do limite anual de isenção. Também é uma solução para os trabalhadores autônomos, já que o documento pode ser usado como comprovante de renda em casos de empréstimos ou financiamentos.